Secretária, bom dia, tudo bem? Tudo preparado para a inauguração da creche? Tudo. Tudo? Faltam alguns detalhes, mas... Tudo está certo. Quantas crianças vão ser obrigadas aqui na creche do Ministério Público? Ministério Público não, público. Não, mas não foi uma obrigação do Ministério Público, um termo de ajuste de conduta? 60 crianças. 60 crianças? Foi 4 classes. É bastante gente, né? Com licença, o que eu não gosto de ir? Não quero participar dessa foto, não. Ai, credo. É, a creche do... Olha só. Portanto, tudo pronto para a creche do Ministério Público. Um ataque, um termo de ajuste de conduta, obrigou este governo, a Secretaria de Educação... Olha lá. A inaugurar essa creche aqui. Viva a Juctitiva! A única creche é um prédio... A única creche é um prédio alugado. A prefeita até hoje não construiu uma creche. Ela apenas alugou uma casa para fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Cadê o seu Pedro? Sou ela e o funcionário bate palmas! Palmas! Palmas!